Oi meninas, vim mostrar pra vocês a minha encomenda, isso aqui eu fiz num dia, tá? Olha, tá bem vermelho, mas não chega a ser essa cor, que é por causa da imagem da minha câmera, vou mostrar, focar um pouco pra vocês, pra ver como é que ficou. É um jogo de coração, ó lá, já coloquei a tampa, ó lá como é que fica. Gente, eu sempre falo pra vocês que eu trabalho com saco, já tem mais de 8, já vai fazer uns 9 anos, então eu nunca tive problema de reclamação de cliente com saco, tá? Então, é o seguinte, antes de você tiver dúvida, vocês, ó lá, como é que fica aqui, vocês faz um, bota no chão, pede alguém pra pisar, eu não sei, gente, eu só sei que eu nunca tive problema com saco, tá? Quando tem jeans, eu trabalho com jeans, quando eu tenho TNT, eu trabalho com TNT, olha só, eu ia ser um jogo de coração, eu ia até mostrar pra vocês como é que eu faço, mas como hoje, final de semana, a gente aqui não consegue ter paz, né, porque é som ligado, então é complicado pra mim. E a minha cliente pediu, e eu tenho que entregar ela, né, quando aparece assim, dinheiro na mão, a gente tem que correr e mostrar e como é que fica, tá? Esse aqui são o jogo de coração, e vou mostrar o jogo de cozinha. Esse é o jogo de cozinha. Gente, eu não tava achando o saco, eu tinha um TNT aqui, cortei o TNT, esses tapetes, ele tá ficando 70 por 40, que ela tinha me pedido. Tá até passando um pouco, esse é todo preto também, esse aqui eu fiz, olha, o jogo de banheiro, eu fiz sábado, não, o jogo de cozinha eu fiz sábado, hoje, domingo, eu vou postar esse vídeo hoje, consegui fazer esse jogo de banheiro, porque eu vou cortando e vou fazendo, então, esse é o jogo. Aí, essa menina, ela gosta no saco plástico, aí meu marido andou, andou, conseguiu um saco plástico. Esse aí eu emendei o TNT, também, gente, olha, eu vou botar no chão, ó, gente, não, ó, tô fazendo força, gente. Então, sempre eu deixo bem claro, quando vocês vão fazer alguma coisa, vocês experimentam, tá? Não vai fazendo assim, ah, eu vou fazer, cachela indicou, não. Ó lá, esse aqui, ó lá, só um só, entendeu? A minha sogra, ela é uma senhora de idade, ela escorrega a toa e ela adora esse tipo de tapete. Ó lá, como ficou o meu jogo de cozinha, o jogo de cozinha dela, aí ela me pediu, assim, todo preto. Aí, aqui tem vários tipos de cores de preto, porque eu fiz a misturada. Olha só, o jogo de coração também, eu vou botar foto como é que ficou no banheiro, tá? Então, gente, olha, eu vou falar, eu cobrei nesse jogo de coração, é, 50 reais, e no de cozinha eu cobrei 50 também. Até porque, gente, eu preciso do dinheiro, então, o jogo de cozinha eu costumo cobrar 60, 70, então, esse jogo eu cobrei esse valor. Então, é dinheiro na mão e é mais fácil a gente fazer isso, tá? Então, é isso, gente, aí eu fui, meu marido achou, eu fiz esse jogo, aí agora é só ela vir buscar, tá bom? Mas, antes de tudo, gente, olha, esse aqui, gente, é aquele, eu já mostrei, é o de ondinha, ó lá, ele gasta bem menos retalho, é flu flu também, porque tem menina que fica com dúvida, me perguntando, e eu, eu tô sempre respondendo, tá? Então, é esse, esse aqui, olha lá como é que fica.